A vereadora Glaci Pereira usou a tribuna da Câmara Municipal na sessão desta segunda-feira dia 10 para parabenizar as mulheres pela passagem do seu dia. Ela destacou a importância da data para todas as caçadorenses. Eu quero homenagear todas as mulheres do nosso município de Caçador. Como eu falei na sessão, na palavra livre, que nós temos várias mulheres que se nós fôssemos homenagear todas nós precisaríamos de uma sessão especial só para ler os nomes das homenageadas. Na verdade, no nosso município, nós temos várias mulheres empreendedoras do nosso município e que todas, na verdade, merecem a homenagem deste dia da Câmara Municipal de Vereadores.